Está uma build aqui meio doida, mas... Vamos ver, tomara que... Tomara que funcione, né? Bora que... Antes que esse jogo caia novamente Eu sei que 98 não vai funcionar, né? Podia estar com 100, né? Mas... Antes que esse jogo caia, eu vou de arcano prismático aqui... Colocou o tônico? E sabe que ajuda, né? Ajuda, mas o tônico é... Até o tônico é bloqueado, não é possível Não, dá para ser colocado É, não é possível que vão bloquear até o tônico Não é possível, mano, que você vai bloquear o tônico Aqui, eu vou tomar isso aqui dos lança-granadas 70 minutos Bora, né? Vambora A gente vai tentar o Platina, né? Matando todos, né? Ah, o que der É Meu objetivo é terminar Eu sempre termino o GM primeiro É o objetivo é terminar o GM Aí depois... Busca Platina, sei lá Tem que ver como é que vai se portar as builds aqui, né? Aqui parece com aquele lugar É porque... Aí não sei se a build vai estar correta para cá, né? Então... Boa! Boa! Nossa, eu mandei o cara lá na parede Fica afundando tudo Tá vendo? Por isso que eu fui é de boa é muitos esse cara aí vocês vai lá da frente beleza esse cara é chato demais ah mas a build a build de titã ela é ruxadora se você ficar atrás não vai resolver muito não ela tem que ser ruxadora é que a minha ainda não tá boa não é igual a minha a minha não tá completa ainda então eu não vou roxar ah cara esse aqui às vezes eu fico ali atrás quando o trem fica muito eu espero, mato tudo pra depois pegar esses bichos aí você sabe se você puxar rápido aí não vem todos os campeões não né não tem que deixar um pouquinho pra vir os campeões aí tem que morreu é eu vou ficar aqui atrás é avança muito não vou ficar aqui com meu boneco não aguenta aí filha da puta é é só um pouquinho lá em cima eu acho que não puxou o campeão aqui puxou um desprezado grande não mas eu acho que não puxou o campeão acho que aqui vem o campeão não sei aqui é o melhor que vem o campeão não acho que não né tô doido acho que é na frente aqui tá certo é vem dois campeões aqui na frente é tá certo eu tô louco agora que vem campeão e agora o chatinho dos snipers cara e a hora do a hora do colocar aí o modo de menos dano de vácuo estunei lá mas havia um monte lá vai que tem mais aí cuidado tá logo porque eu dou de cabeça opa a munição tá vindo pelo menos é mesmo aqui parece uma mistura de é da aqui é do jardim da jardim ó aqui é da voto de discípulo né parecido temática de lá vai por trás aí beleza eita ele tem como ir lá ele pega ele do lado cuidado aí hein ah já suspendi logo um ali pra facilitar o negócio deixa eu pulou cara o champion morreu não acho que eu tô caçando ele aqui mano ué eu não vi ele aqui não você matou ele acho que morreu ué eu não vi ele aqui não cara acho que eu matei ele sem querer então é você deve ter matado ele porque eu não vi não é que eu dei um corpo a corpo ali que eu matei vários eu não vi quem que eu matei deve ter matado ele oi 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 já ligou um monte de coisa aqui mas não vai pegar ninguém ai volta volta boneco volta caçamba peraí que eu vou lá só chamar ele cadê o menino tá aí lembrei desse lugar agora eu vou só chamar e vou voltar tá tá matado aqui porque lá chamar e voltar ai fi não aparece não ele vai ter que ir lá na frente mesmo ele vai querer que olha lá sobrecarga lá vai pareceu um do meu lado né eu não vi me dê munições me dê munições meu amigo sabe Cat eu sou cook eu 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 Aquele de baixo lá que é chatinho Não tem nenhuma munição, mano Sério Esse de baixo aí é o mais chato É, esse aqui é chatinho Tá, dê Ah, eu já tinha amplificado logo É, o radar agora não tá mostrando não, né? Não, é, tá bloqueado Da semana passada Da semana passada tava mostrando Tá bloqueando o radar Aí tem campeão também, né? Eu acho É, tá chegando no chato lá, né, mano? Tá chegando no chato Seu titã tá forte, hein? Titã bombado Isso aqui tem que entrar pra matar ali Essa escada aqui, porque senão Eles ficam ali Escondendo aqui atrás Atrapalha tudo Se não matar eles aqui, ó Não era dois que vinham aqui, não, cara? Eu matei já Caraca, bicho Caraca, bicho Tá muito forte Tá, tá Poderoso até Esse aqui eu tenho que tomar cuidado Que dando solar em mim aqui Me derrete Já morreu É, porque Jogamos a rajada dessa aí de solar em mim já Ah, já fui logo de sopetão mesmo Ai, 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 ai Mata, opa Opa, Elio Bom? Gastei tudo que eu tinha Mas Cê gastou tudo que eu tinha Agora vai precisar de munição pesada Tá caindo muito pouco, cara Não, não é só pra tu não Eu tô sem, aliás Agora que chegou Fiquei com medo de vocês perderem Nossa, por que eu não recuperei a vida? Não recupera a vida Mas cuidado aí Tá com o mod lá pra não recuperar a vida Não, mas eu não coloquei o mod de não recuperar Não, é o debuff que tá tendo É o de não recuperar a vida Acho que cê tem que ficar Não é caminhando Não vi lá qual que era o debuff Agora eu recuperei É, porque cê tem que ficar caminhando Correndo Ou matou alguém, isso Ô, miserável Safado Cara, joguei o negócio Bateu em que aqui, mano? Joguei minha granada Batendo alguma coisa aqui em cima, mano Não, não recupera É que se você mata alguém com corpo a corpo Você recupera a tua vida É teu aspecto Ó, teu fragmento É, tipo assim O debuff que tá tendo nesse GM Você tem mais vida Você demora mais morrer Mas só que você não recupera a vida Daí pra você recuperar a vida Você tem que matar alguém com teu corpo a corpo Esse é o bagulho do titã lá Você mata com corpo a corpo Você recupera a vida Eu vou começar a usar mais corpo a corpo Porque É, o único jeito Cê vai ter mais corpo a corpo Vai morrer aí de novo É, não vai É, só que Pega ele lá, peraí Ai, ai, ai Doeu, doeu Ah, não vai parar de usar então Não, não vai parar de usar aqui não Lá nele É Lá meter a Cara Terrível aqui é Ó, cheio de bicho aqui, hein Matou os campeões Agora é só pegar o bichão Fica quieto, cara Nossa, ele superou toda a minha vida Com uma lascada nele Agora é entendido como é que funciona Mano, olha quem joga nos bichos Cara, que delícia que tá Assurdo aqui, mano Assurdo aqui, mano Arvo beijo Você veio aqui Ih, ficou um sobrecarga aqui do lado Bem aqui assim tinha um sobrecarga Ah, e essa Quer ver? Não vai dar por causa de um sobrecarga Está bem aqui, ele nasceu bem aqui Antes Antes de terminar, na hora que estava matando, ele apareceu Aí não deu É, sem vergonha Aí beleza, está aí, feito O que importa, né Vamos tentar de novo Foi muito bom, cara Rapaz, seu titã está muito bombado, viu Silva Muito bom mesmo Shiva, Silva, Shiva, Shiva Está muito bom É, estilo selvagem é bom pra caralho, velho Se você pegar um ali com Ilé E aí E aí E aí E aí